O governo libera quase um bilhão de reais para a área da saúde, com investimentos em hospitais, tratamento de dependentes químicos e combate a doenças como rancenias e esquistossomose. Em visita ao Haiti, presidenta Dilma anuncia a redução do efetivo da tropa de missão de paz brasileira para 1.900 homens. E você vai ver também. Começa a ser pago hoje o novo salário mínimo. Com R$ 77,00 a mais, que é a diferença do novo salário mínimo, o trabalhador vai poder comprar uma cesta básica como esta, com arroz, feijão, farinha, milho, coiabada e outros produtos, por R$ 48,90. E ainda vai sobrar um troco. Brasil vai reduzir em um terço o prazo para concessão de patentes. Uma vez reduzido esse prazo, todo o setor produtivo terá mais segurança quando decidir, por exemplo, fazer investimentos em uma tecnologia que foi objeto de patente. Aumenta a procura pela carreira diplomática no Brasil. Depois de vencer todas as etapas do concurso, o candidato aprovado ingressa finalmente na carreira diplomática. Durante um ano e meio, ele passa pelo curso de formação do Instituto Rio Branco. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O novo salário mínimo de R$ 622 começou a ser pago hoje. Cerca de 48 milhões de trabalhadores vão ter os salários elevados. O aumento de 14,13% eleva o salário mínimo de R$ 545 para R$ 622. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 48 milhões de brasileiros vão ser beneficiados com o novo valor. Vão ser R$ 77 a mais. O que você pretende fazer com esse dinheiro? Pagar a conta. As dívidas, a água, a luz. No orçamento, no final do mês, geralmente sempre rende mais um pouco, é sempre melhor um pouco. Geralmente a gente gasta na alimentação. Com R$ 77 a mais, que é a diferença do novo salário mínimo, o trabalhador vai poder comprar uma cesta básica como esta, com arroz, feijão, farinha, milho, goiabada e outros produtos, por R$ 48,90. E ainda vai sobrar um troco. Para o governo, o reajuste do novo mínimo vai representar despesas de R$ 23 bilhões por ano aos cofres federais, para atender principalmente os benefícios sociais, como aposentadorias e pagamentos de pensão. O aumento do salário mínimo, ao influenciar os benefícios sociais e também ao influenciar os rendimentos no mercado de trabalho, ele desloca a demanda em função do crescimento da renda desse grupo. Ou seja, não é apenas mais dinheiro na economia, mais demanda no mercado interno, mas é também uma demanda direcionada aos setores de mais baixa renda, o que ajuda a melhorar a desigualdade e o aumento de bem-estar. Ainda segundo o IPEA, os novos recursos injetados no país vão beneficiar principalmente os setores de alimentos, remédios e vestuário. Pela lei aprovada em 2011, o salário mínimo será reajustado até 2014 pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais a variação do Produto Interno Bruto de dois anos anteriores. E em janeiro, a balança comercial brasileira, que registra o quanto o país exportou e importou no período, teve um saldo negativo de mais de um bilhão de dólares. O resultado mostra que o país comprou mais de fora do que vendeu. As exportações registram um aumento em relação a janeiro do ano passado de 1,3%. Já as importações tiveram um crescimento de 12,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos próximos três anos, o Brasil vai reduzir em um terço o prazo para concessão de patentes. A medida deve ajudar pesquisadores que descobrem técnicas inovadoras e ainda incentivar o setor industrial a lançar novos produtos no mercado. O professor Paulo passa várias horas do dia neste laboratório. Ele e a equipe de alunos pesquisam, testam e inventam. Descobrem novas ciências de transformação. Mas o pesquisador tem como inimigo o tempo. O processo entre a pesquisa até o pedido de patente leva de 10 a 12 anos. Hoje ele tem cerca de 10 descobertas publicadas, mas só quatro são patenteadas. Um dos processos é este aqui, um papel feito a partir de bituca de cigarro e a tinta de impressão extraída a partir do óleo de fritura. A descoberta já foi publicada há 10 anos, mas a patente ainda não foi concedida. O grande problema justamente é você não ter a garantia de que você é dono da tecnologia. Então é difícil você negociar com uma indústria. Para a indústria também é difícil ela colocar o processo sem saber se ela vai ter a titularidade daquele processo. Então, muitas vezes, quando essa patente é concedida, aquela tecnologia já se tornou obsoleta. Mas até 2015, o governo brasileiro vai reduzir o prazo para conceder o título de propriedade, que será de no máximo quatro anos. Segundo o gerente de inovação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília, atualmente o Brasil está em 13º lugar na produção mundial de conhecimentos, mas precisa avançar no que diz respeito a transformar o resultado das pesquisas em tecnologia e produtos a serviço da sociedade. Para ele, a redução do prazo de concessão representa muitos ganhos. Uma vez reduzido esse prazo, todo o setor produtivo terá mais segurança quando decidir, por exemplo, fazer investimentos em uma tecnologia que foi objeto de patente. Então isso irá facilitar muito, tanto para o pesquisador, quanto no que diz respeito aos investimentos no setor produtivo. 220 milhões de reais serão investidos na reestruturação de hospitais filantrópicos e universitários de 25 estados. Mais de 660 instituições serão beneficiadas. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Ana, boa noite. Boa noite, Renata. Os recursos estão sendo repassados pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais e são retroativos a julho do ano passado. Quem nos dá mais detalhes é o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Alvescio Magalhães, que está aqui ao meu lado. Boa noite, secretário. Boa noite. Bom, de que forma esses hospitais vão investir esses recursos? São recursos de custeio, bastante livres para a sustentabilidade dos hospitais. Podem gastar com insumos, pagamento de pessoal, modernização administrativa, reformas, modernização gerencial, enfim, recursos que vêm melhorar a sustentabilidade dos hospitais filantrópicos, que são importantes parceiros, centenas pelo Brasil afora, do Sistema Único de Saúde. E esses investimentos também vão chegar, melhorias vão chegar ao paciente? Com certeza. Ao deixar os hospitais mais sustentáveis, não vão precisar reduzir leitos, diminuir serviços. Pelo contrário, nós estamos numa caminhada de expandir serviços, ampliar leitos através das redes prioritárias, ampliar serviços, melhorando o tempo de resposta, o tempo de espera dos nossos usuários. Portanto, dar sustentabilidade aos filantrópicos é uma importante ação do Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios para que o Sistema Único de Saúde cada vez mais tenha qualidade e amplie o acesso aos usuários. Agora foram mais de 660 instituições beneficiadas. Quais os critérios para essas instituições receberem mensalmente essa parcela? São instituições credenciadas, contratadas ao Sistema Único de Saúde, filantrópicos com certificação e que tem uma série histórica de prestação de serviços. Os recursos foram proporcionais a essa série histórica. E nós temos outras parcerias com os hospitais filantrópicos. Que outras parcerias seriam essas? Tem como exemplificar ainda este ano? Nós fizemos uma portaria também que agrega 20% a mais no contrato dos filantrópicos se eles optarem por serem 100% SUS. Esse é um incentivo a mais do Ministério da Saúde inédito para viabilizar mais leitos, mais serviços. Então é uma medida importante. parcerias com os pequenos hospitais para sua sustentabilidade, modernização gerencial, patrocínio de uma grande Santa Casa, de um grande filantrópico aos pequenos para apoio técnico gerencial, recursos do time Mania que conseguimos viabilizar dentro da legislação, enfim, uma série de medidas que vão dar mais sustentabilidade aos filantrópicos e, portanto, melhoria no Sistema Único de Saúde. Obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Ana. E o Ministério da Saúde liberou quase 26 milhões de reais para que Estados e o Distrito Federal adotem ações de controle de doenças como ranceníase e esquistossomose, que são causadas por agentes infecciosos ou parasitas. Para obterem os recursos, os municípios definiram juntamente com os Estados os planos de ações que serão adotados por cada região para o controle dessas doenças. E o Ministério da Saúde também vai investir 670 milhões de reais no combate, no programa de combate ao crack, lançado em dezembro do ano passado pela presidenta Dilma Rousseff. Vão ser mais de 3.500 novos leitos em enfermarias especializadas para usuários de crack e outras drogas. O edital que estabelece as regras para o leilão dos aeroportos de Guarulhos, Campinas e Brasília foi aprovado hoje com ressalvas pelo Tribunal de Contas da União. O leilão está marcado para a próxima segunda-feira, dia 6, na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. Os grupos interessados em participar dos leilões devem apresentar amanhã as propostas. Segundo o edital, grupos estrangeiros poderão participar desde que associados a empresas brasileiras. As companhias aéreas não poderão participar da composição dos consórcios concorrentes e cada grupo poderá obter a concessão de apenas um aeroporto. A Infraero terá participação de até 49% nos consórcios que vão operar os terminais. E hoje pela manhã, o presidente em exercício, Michel Temer, participou no Supremo Tribunal Federal da cerimônia de abertura do ano judiciário. A cerimônia de abertura dos trabalhos do judiciário, em 2012, contou com a presença dos chefes dos três poderes na manhã de hoje no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Durante o evento, o presidente da República em exercício, Michel Temer, ressaltou a importância do poder judiciário para a democracia brasileira. Os poderes não podem parar e realmente não podem. Portanto, esta solididade de reabertura ou de abertura do ano judiciário é para revelar mais uma vez que as portas do judiciário agora se escancaram para a prática democrática no nosso país. Em seu discurso, Michel Temer ainda negou a existência de alguma crise institucional no poder judiciário devido aos questionamentos em relação à atuação do Conselho Nacional de Justiça. Veja que o que mais se fala nos últimos tempos é a palavra crise. Tem crise no judiciário, tem crise no legislativo, tem crise no executivo. Sem se incomodar sequer com a graduação das crises, a própria tramitação das questões dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do poder judiciário revela a força democrática no nosso país. Com o aumento das relações do Brasil com outros países, aumentou também a procura pela carreira diplomática. O concurso para diplomata é realizado anualmente. Veja as dicas para quem quer ingressar nessa carreira. Bárbara cursou relações internacionais e sempre quis ser diplomata. Se preparou por três anos para as provas. Não passou na primeira tentativa. Mas persistente, conseguiu aprovação no último concurso. Foram 7.200 inscritos, 276 candidatos por vaga. Uma era dela. A principal dica é disciplina. É um concurso difícil, desafiador e é necessário bastante disciplina para o estudo. Germano também é um futuro representante do governo brasileiro no exterior. Formado em antropologia, foi aprovado no último concurso. O principal desafio é a amplitude dos temas que a gente tem que estudar para passar no concurso. Não só domínio de história, geografia, economia, como também um bom domínio do português e da língua inglesa. Isso é fundamental. Isso é um grande desafio na formação. Todo ano, milhares de candidatos em todo o país têm essa mesma chance. As inscrições para o próximo concurso de diplomata terminam no dia 12 de fevereiro. A remuneração supera 12 mil reais. A taxa de inscrição é de 150 reais. São 30 vagas, sendo duas para pessoas com deficiência e 10% para afrodescendentes. A primeira etapa, que é uma prova objetiva, está marcada para 25 de março. O edital está no endereço do SESP. Caso seja aprovado na primeira fase, o candidato ainda passa pela redação e, por último, pela prova discursiva. O Instituto Rio Branco disponibiliza material para consulta e estudo. É essencial que o candidato observe essas informações. Por exemplo, as provas anteriores estão todas na internet, inclusive as melhores respostas selecionadas. Isso eu acho que auxilia muito o candidato em entender o que normalmente a banca pede na prova e que tipo de resposta a banca quer. Depois de vencer todas as etapas do concurso, o candidato aprovado ingressa finalmente na carreira diplomática. Durante um ano e meio, ele passa pelo curso de formação do Instituto Rio Branco. São várias disciplinas, entre elas quatro línguas estrangeiras, como por exemplo, o chinês. Aqui os alunos se preparam para atuar no cenário internacional, onde o Brasil está cada vez mais inserido. Toda essa movimentação em torno do Brasil, tanto o maior interesse do Brasil pelo exterior, quanto o maior interesse do exterior pelo Brasil, termina impactando muito o nosso trabalho. O governo federal quer ampliar a participação da sociedade na fiscalização do uso do dinheiro público. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. A ONG Instituto de Fiscalização e Controle do Distrito Federal reúne voluntários que querem fiscalizar a aplicação de recursos públicos. Qualquer pessoa pode participar. Uma das últimas ações do grupo foi a análise de contratos emergenciais, que pela urgência são feitos sem licitação. As irregularidades encontradas foram informadas ao Ministério Público e o trabalho já rendeu frutos. O governo local estabeleceu critérios para regulamentar esse tipo de contrato. Todo esse passo a passo, nós aqui do IFC, nós hoje estamos fazendo esse treinamento para que o cidadão comece a exercer esse papel mesmo de cidadania dele. E qualquer cidadão, independentemente de qualquer obstáculo, pode vir participar, até aqueles que têm pouco tempo também. Hoje nós estamos praticamente 24 horas na internet, então a gente consegue atuar muito na internet. Um cidadão que às vezes não pode vir na sede ou não pode estar atuando na sua própria cidade, ele mesmo, através da internet, querendo fazer, olha, eu quero participar, como que eu posso participar. Exemplos como esse de controle social existem em várias outras partes do país, mas a Controladoria Geral da União, a CGU, que fiscaliza a aplicação dos recursos federais, quer que cada vez mais cidadãos participem dessas ações para avaliar como é gasto o dinheiro pago em impostos por todos os brasileiros. No Rio de Janeiro, a CGU dá treinamento a pessoas ou grupos interessados em acompanhar a destinação dos recursos públicos. A Controladoria promove cursos presenciais e à distância que mostram à população a importância do controle social. É um exemplo que a gente gosta de dar, um exemplo simples, é a capacitação que a gente dá de operação no portal da transparência. Então ali a gente ensina o cidadão a consultar o portal da transparência, onde você tem os recursos que o governo federal transfere para os estados e municípios. E ali ele pode, por meio desse acesso à informação, ele pode começar ali a sua ação de fiscalização. Um exemplo é a Bolsa Família. E para ampliar ainda mais a participação da população, a CGU está organizando a CONSocial, Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. Hoje, em Brasília, se reuniram 140 representantes da conferência de todos os estados do país. Os participantes vão debater formas de tornar o governo mais transparente, métodos para prevenir e combater a corrupção, e mecanismos para estimular a participação da sociedade na fiscalização da aplicação do dinheiro público. A etapa nacional da conferência, que acontece em maio, vai reunir 1.200 delegados escolhidos nas etapas preparatórias. O resultado será a criação de um plano nacional sobre transparência e controle social. Um país enorme, com uma infinidade de municípios, com uma estrutura política e social extremamente complexa. Então, é impossível para os órgãos de controle estarem em todos os momentos, em todos os locais em que o recurso público é aplicado. Então, o cidadão pode fazer o seu papel, fiscalizando, por exemplo, na sua cidade, se determinada obra é executada adequadamente, verificando aspectos triviais do dia a dia. Depois de dois dias em Cuba, a presidenta Dilma Rousseff desembarcou hoje no Haiti. Ela anunciou a redução do efetivo brasileiro da missão de paz da ONU a MINUSTAH de 2.200 para 1.900 homens. As informações são do enviado especial Paulo La Sálvia. É a primeira visita da presidenta Dilma Rousseff ao Haiti. Na chegada ao aeroporto internacional Tustano Verturi, em Porto Príncipe, uma banda do exército haitiano deu boas-vindas à presidência, que foi recebida com honras de chefe de Estado pelo presidenciano Michel Martínez. No aeroporto, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para o Palácio Nacional do governo haitiano e, na companhia do presidente do Haiti, Michel Martínez, discutiram a atual situação do país. Desde 2004, o Brasil lidera a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, a MINUSTAH. Treze países mantêm tropas em Porto Príncipe. São quase 12 mil homens. O contingente brasileiro é de 2.200 oficiais e soldados, que vai ser reduzido, segundo a presidenta Dilma Rousseff. Como sabemos, está em andamento um processo de redução do contingente brasileiro da MINUSTAH, de conformidade com a decisão tomada no âmbito da ONU, que reflete a nova atitude de segurança e estabilidade do Haiti. Iremos reduzir o nosso contingente, portanto, para 1.900 homens. E isso significa que nós temos de pensar a longo prazo e, por isso, a comissão que vai ser instalada, que é para avaliar a segurança na medida que haja sistemáticas reduções das tropas da MINUSTAH. A missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti, a MINUSTAH, tem várias funções. Manter a paz e a ordem no país caribenho, resguardar as instituições políticas que estão se estabelecendo e reconstruir a infraestrutura local, que foi severamente destruída por um terremoto em janeiro de 2010, que matou 223 mil haitianos. Em resposta ao presidente Michel Martili, que pediu mais investimentos do Brasil no Haiti, a presidenta Dilma Rousseff adiantou que vai sugerir a empresários brasileiros a criação de um fórum. Com isso, os empresários podem investir em projetos de infraestrutura para a reconstrução do Haiti, combatendo também o tráfico internacional de pessoas. Deixei claro, no entanto, que como é da natureza dos brasileiros, estamos abertos a receber os cidadãos haitianos que optem por buscar oportunidades no Brasil. Acenalei também que nesse processo devemos combater as redes criminosas de intermediários, que se aproveitam da vulnerabilidade de trabalhadores e suas famílias. A presidenta Dilma Rousseff visitou agora há pouco as instalações do contingente brasileiro da missão da ONU para a estabilização do Haiti. Antes do retorno para o Brasil ainda hoje, está previsto um encontro com representantes empresariais e da sociedade civil brasileira que atuam no Haiti. Os brasileiros inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais podem receber capacitação do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. São um milhão de vagas. É mais uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Jason Coelho tem 28 anos e é motoboy. Está desempregado há três meses. Agora ele fez inscrição para o curso de padeiro e confeiteiro do Pronatec. Vai aumentar meu currículo também, né? Vai ficar mais fácil para mim ingressar no emprego, né? A Aldairis também vai se capacitar. Ela escolheu o curso de auxiliar de nutrição. Melhorar minha vida, minha renda, né? E também saber mais e melhorar mesmo, mais o meu estudo, né? Até 2014, o governo federal quer capacitar pelo Pronatec um milhão de pessoas inscritas no Cadastro Único. Pode participar quem já recebe benefícios, como o de prestação continuada e o Bolsa Família. Os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas nos centros de assistência social. Nós temos um total, hoje, no catálogo de cursos do Pronatec, 189 cursos. Aí vai desde a área da construção civil, pedreiro, encanador, eletricista predial, passando por pizzaiolo, açougueiro, padeiro, costureiro. Fiz a inscrição para o curso de modelista. Eu espero mudar porque eu já fiz curso de costura, né? Costura industrial. Então eu espero mudar e ter mais uma profissão para mais uma renda, né? Quem participa recebe apoio como auxílio alimentação e transporte e a garantia de continuar no Cadastro Único. O governo não imagina o programa Bolsa Família ou o benefício de proteção continuada como algo passível de um dia ser tirado de alguém. Não. Nós trabalhamos com a ideia de que estes são direitos e também direito ao trabalho é um direito e qualificação profissional para acessar esses postos de trabalho também é um direito. A Marinha e o Ibama começaram a avaliar hoje as ações da Petrobras para conter o vazamento na Bacia de Santos, a cerca de 300 quilômetros da costa paulista. Pela estimativa da Petrobras, vazaram mais de 25 mil litros de petróleo. Segundo a estatal, após o rompimento de uma coluna de produção, o sistema de segurança fechou automaticamente o poço. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.